Independentes conquistam mais de um terço das cadeiras para a constituinte do Chile. A Bolsa de Valores do Chile fechou em queda de quase 10% com a derrota dos partidos tradicionais na eleição para a Assembleia que vai redigir uma nova Constituição. Neste domingo, 16, no Chile, candidatos independentes conquistaram mais de um terço das cadeiras na eleição para a Assembleia que vai redigir uma nova Constituição. Nesta segunda, 17, a Bolsa de Valores do Chile fechou em queda de quase 10%. Além da forte queda da Bolsa, o peso chileno se desvalorizou 2,1% nesta segunda-feira frente ao dólar, depois da derrota dos partidos tradicionais na eleição do fim de semana. Os chilenos foram às urnas não só para escolher prefeitos e governadores, mas também os 155 nomes que vão integrar a Assembleia Nacional Constituinte, que vai reformar a Constituição escrita em 1980, a Assembleia vai ter um inédito equilíbrio entre homens e mulheres eleitos. A Constituinte foi uma resposta das as manifestações no Chile, em 2019, que começaram contra o aumento das tarifas de metrô e se transformaram em um protesto generalizado contra a classe política. A atual Constituição do Chile é uma herança da ditadura de Augusto Pinochet, que terminou no início dos anos 1990, e a vitória expressiva de candidatos independentes, sem filiação a partidos políticos, surpreendeu. A sociedade chilena está em busca de mudanças, e os partidos tradicionais não foram capazes de preencher esta expectativa de mudança, ressaltou Carlos Pereira, professor de ciência política da FGV. Os independentes conquistaram 65 cadeiras, 42% do total, os partidos de esquerda ficaram com 53 vagas e a coalizão do atual presidente, o conservador Sebastián Pineran, obteve 37%, o que não chega a um terço do total. Para serem aprovadas, as mudanças à carta chilena precisarão de dois terços dos votos dos constituintes, por isso, o governo terá dificuldades de impedir mudanças radicais na Constituição. Pineran disse que os políticos tradicionais deveriam ouvir o recado alto e claro de que eles não responderam adequadamente às necessidades dos cidadãos. Especialistas apontam o risco de se fazer política sem partidos formais. Não há dúvida de que partidos são muito importantes para a democracia e um excessivo personalismo, ou seja, o indivíduo se colocar à frente de instituições partidárias ou dizer que partido não tem importância alguma, ou que partido não importa. Partido é fundamental para a organização de interesses da sociedade. Toda sociedade tem a sua heterogeneidade, toda sociedade tem as suas diferenças, e essas diferenças precisam ser organizadas e canalizadas por meio de instituições partidárias e outros tipos de instituições que formam grupos de interesse. E agora a gente precisa ver se esses candidatos independentes vão gradativamente orbitar em torno de novos partidos, ou até dialogar com partidos tradicionais, ou vão adotar posturas, aí sim, a meu ver, preocupantes, que é deslegitimar a existência de partidos para a democracia chilena, afirmou Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais da USP. A Assembleia Constituinte do Chile terá até um ano para redigir a nova Constituição. Depois disso, o texto será submetido a um plebiscito.